O Anderson, vamos começar então falando das prévias operacionais do terceiro trimestre de 2021 que estão sendo divulgadas. O que são essas prévias operacionais e as empresas, essa é a parte mais importante, elas são obrigadas a divulgar esses números? Não são obrigadas, Daniel, porque de fato muitas empresas, essa prática é mais até comum no setor imobiliário, então as construtoras quase todas já praticam isso aí ao longo do tempo, porque o que é importante? A gente vê muitas vezes, acho que é até interessante ter um contexto maior para a audiência. Às vezes a gente vê uma ação que tem um ótimo resultado e que não desempenha bem, às vezes a ação cai, então a gente sabe o que eu sempre falo aqui, que a bolsa de valores é algo de expectativa, ela tem embutido ali no preço da ação, no índice Ibovespa, a expectativa do mercado. Então todo o resultado é pautado em cima da expectativa sobre aquela ação. Então as empresas muitas vezes optam por divulgar prévias operacionais para muitas vezes antecipar, é um bom momento ali, é um bom resultado, então já é uma opção. Quanto para já deixar o mercado alinhado, para não ter surpresa na hora que sair o resultado oficial. Isso acontece mais ou menos uns 20 a 30 dias antes do resultado oficial, é bom se alientar, é que essas são prévias, então de fato são resultados não auditados, é diferente do resultado que a gente tem no trimestral, que tem toda uma auditoria, que passa e valida aqueles números, então é importante também ressaltar isso. A empresa de fato declara que são prévias e não auditadas, então pode ter de fato alguma diferença nesse período entre a data de hoje e a data ali da divulgação oficial, então é sempre interessante. A gente, o mercado gosta, logicamente, porque diminuindo a ansiedade do mercado um pouco em relação aos números que o mercado aguarda, mas de fato não são todas, as empresas, eu diria que menos de 20% que a gente pode ter de prévia dos resultados. E aí Obrigado.